Cara, eu cheguei à seguinte conclusão. Cara, eu acho que eu sou gay. Por quê? Cara, por tudo isso. Eu não gosto de homem. Só tem um detalhe. Eu sou gay, mas eu não tenho tesão em homem. Eniso, eu já falei isso aí pra Thaís. Eu falo que desde criança, muita gente fala assim, Jesus, tu não é gay, não. Jesus, tu não é gay, não. Porque tu tem um jeito todo... O jeito que tu se veste, tu gosta de coisa. Eu falo, cara, se eu sou, eu não sou, eu não sei. Aí eu falo, eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas. Então, eu não tenho o prazer de beijar a boca de um homem e tal, fazer aquele sexo, não sei o quê. Então, eu nunca dei meu cu pra dizer que eu... Minha mulher... Não, se tivesse dado, você saberia, né? Mas a mulher enfiou o dedo, eu gostei. Aí esse é o perigo. Gota o fio terra? Gota o fio terra? Sim, eu gosto. Esse é o perigo, de enfiar a rola e gostar, entendeu? Cara, será que é um perigo? Por quê? Teu nome é Irvin Franco, né? Isso, meu nome é Irvin Franco. Isso aí foi invenção do meu pai. Meu pai, ele assistia muito novela quando era antigamente. Tinha um ator, eu acho que você já ouviu falar... Irvin São Paulo. Exatamente. O Irvin São Paulo. E aí, o meu pai falou, rapaz, gostava desse ator e foi colocar meu nome de Irvin. Pobre que gordo de colocar Y, W, 2N, 3L. E rapaz, vou colocar um Y aqui no lugar do I. Aí pronto. O Irvin ficou parecendo a placa de um carro, né? Y, R, V, N, G. Agora, já que ele se inspirou no Irvin São Paulo, seu nome tinha que ser Irvin Teresina, né? Ele queria colocar Irvin Piauí. Porque você é do Piauí, né? É, aí a mãe falou assim, der um milívio em Rai, passar só vergonha na escola dele. Vamos chamar ele só de Piauí, Piauí, Piauí. Vamos chamar de Irvin. Ele, não, pô, deixa Irvin mesmo que é melhor. Aí ficou Irvin. E ainda mais em São Paulo, né? O quê? Com esse sobrenome? Ah, meu pai, o pessoal me chama de Baiano, sem nem eu ser da Bahia. É, porque aqui em São Paulo, Nordestino é Baiano. É, não é? No Rio é Paraíba. Pra eles existe só isso. Só existe Baiano. No Nordeste só existe Baiano. É São Paulo e o mapa todinho, Bahia. É verdadeiro, aqui tem mais nordestino que no Nordeste, né? É verdade, é verdade. E de onde veio o Gê Souza? Paz, o Gê Souza, Nis, ele surgiu em 2009, quando eu dançava freestep, tá ligado? Eu era dançarino. Freestep? É, eu era dançarino antes de ser comediante, tá? Acredita. O que é exatamente freestep? Cara, freestep foi uma dança que surgiu ali em meados de 2009. Os caras da produção estão ligados, os mais jovens. Antes da geração Z. Da geração Z não vai entender, não. Vai pensar que a gente é doido, que mata barata. Mas era uma dança que começou chamada Reboleixão. Ah, eu lembro do Reboleixão. Lembra? Pronto, era Reboleixão. Aí era eletrônicazinha, todo mundo na balada. E aí o Leo Santana veio e lançou aquela música. O Reboleixão, chão. Aí os caras ficaram com raiva. Rapaz, como é que pode botar o nome da nossa dança no nome de uma música? Agora a gente vai ficar só sendo zoado. Aí mudaram. Botaram passe livre, que em inglês significa freestep. Né? Passe livre. Aí deu certinho. Pegou. Ah, eu danço freestep, freestep. Comecei a dançar. Sai meu nome, Irving. Já sentia dificuldade de ser chamado na escola. Sei. Os professores não conseguiam chamar meu nome direito. Chamava como? Chamava Isbe ou Ivrig ou Irvem. Piorava, né? Só piorava meu nome. Dificultava, né? A única pessoa que sabia meu nome correto era a diretora, porque toda semana eu estava lá. Então ela falava, Irving. Tudo bem, Irving? Você aqui de novo, né? É, eu ofereci um café, uma peta. Olha, vamos aqui conversar. Então eu já estava acostumado, tá ligado? Um café e o que que eu oferecia? Café e peta. Peta é o famoso biscoito polvilho, biscoito de polvilho. Entendi, entendi. Pronto, que é o Globo, Globo. Saúl, garidoso, é o biscoito, é o torrado, hein? É o saúl, garidoso, é o torrado, hein? Isso mesmo. E aí, Niso, eu não sabia o que fazer, porque naquela época a banda Restart estava estourada, em 2009, 2010. Então tinha todas essas informações para você criar um nome fictício. Porque no Facebook era P, por exemplo, Pedro Lucas, ficava P Lucas. Sim, sim. Fernando Oliveira, ficava Fê Oliveira. Tinha essa moda, entendeu? O meu nome é inglês, é Y, R, V, I, N, G. Como é que eu vou fazer uma... Como é que eu vou encurtar esse meu nome? Aí eu tirei o Y, R, V, I, N, deixei só o G e peguei o Souza. Aí ficou G, Souza. Eu acho que eu fumei alguma maconha estragada nesse dia. Ou da boa, acho que não era estragada, né? Talvez seja da boa, será? Se fosse estragado, não ia dar efeito. É verdade, eu vou te falar a verdade. Hoje eu me arrependi de ter colocado como G, Souza. Porque meu nome, Irving, eu acho ele muito artístico. Cara, você já tem um nome artístico, pô. Então, meu nome é artístico. Então é algo único, né? Irving é único. Agora, só que eu já... Desde 2013, né? Desde 2013 eu venho fazendo vídeo no YouTube e tal, no humor, mais no humor do que na dança. Porque na dança eu fico lá para dormir dois para trás. Mas eu ainda danço, né? Quando eu gosto, eu escuto músicas eletrônicas. Dá vontade de dançar. Porém... Uma música eletrônica, forró eletrônico, né? Não, só... Não, é... É eletrônico. Era eletro house. São vários estilos musicais, só do eletrônico. Eu gosto também. Puxa, eu sou piro demais. Eu gosto para dançar, para ouvir não. Cara, tu acredita que ano passado agora eu realizei um sonho meu de adolescência, na época que eu dançava, foi a época que eu assistia os vídeos no YouTube, da Tomorrowland, né? Tomorrowland, Tomorrowland. Aquele evento lá, né? Fudido e tal. Aqueles palcos. Eu falava, cara, eu nunca vou para um evento desse, né? Porque na Alemanha... Aí ele, ano passado, teve aqui, a Tomorrowland, aqui no Brasil. Meu irmão, comprei o ingresso, eu fui com a minha esposa. Meu irmão, sensacional. É muito bom. É uma experiência, assim, que tu quer para a vida toda, pô. É incrível. Por isso que é uma vez no ano, né? E também tem como. Você parcela 15 vezes o ingresso. Eu gosto de balada gay. É? Balada gay é sensacional. Só tem música para cima, pô. Cara, olha só. Só musicão. É. Não tem briga. Sim. Não tem tietagem. Sim. Cara, nunca passei por nenhuma situação de assédio. Entendo. De homem em cima de... Entendo. Os caras olham. Claro. Naturalmente. Normal. Mas total respeito, cara. Total respeito. É verdade. Só música. E as figuras, cara. Cara, tem cada figura... Eu acho muito personagem. Que você não imagina, cara. É o melhor laboratório que existe, né? Cara, eu cheguei à seguinte conclusão. Cara, eu acho que eu sou gay. Por quê? Cara, por tudo isso. Eu não gosto de homem. Eu só tenho um detalhe. Eu sou gay, mas eu não tenho tesão em homem. Eniso, eu já falei isso aí para a Thaís. Eu falo que desde criança... Muita gente fala assim... Já sou se tu não é gay, não. Já tu não é gay, não. Porque tu tem um jeito todo... É. Se é um jeito que tu se veste, tu gosta de coisa. Eu falo, cara, se eu sou, eu não sou, eu não sei. Aí eu falo, eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas. Então, eu não tenho o prazer de beijar a boca de um homem e tal. Fazer aquele sexo, não sei o quê. Talvez eu nunca dê meu cu. Para dizer que eu... Se tivesse dado, você saberia, né? Mas a mulher enfiou o dedo. Eu gostei. Gota o fio terra? Gota o fio terra? Sim, eu gosto. Esse é o perigo, de enfiar a rola e gostar. Entendeu? Cara, será que é um perigo? Por quê? Minha mulher é educadora sexual, né? Ela é psicóloga e tal. Aí muita gente pergunta... Pô, cara, eu gosto de tomar fio terra. Isso faz de mim gay? Não. Eu falo, não, cara. Para você ser gay, você tem que se relacionar com um cara. É, sim, sim. Entendeu? Então, isso não vai fazer você, né? Sim, sim, exatamente. A minha mãe uma vez perguntou assim... Meu filho, você é gay? Falei, mãe... Não. Quando a tua mãe te pergunta, é foda, né? Falei... Porque você tem um jeitinho... Caralho, tua mãe perguntou. Minha mãe me perguntou. A minha já afirmava. Ela ensina a viagem. Ela ensina a crescer dando a bunda. Ela fala desse jeito. Porque ela é toda alegre. Aí eu comecei a fazer um retrospecto. Falei, cara, eu sou fã da Lady Gaga. Toma o Cosmopólita. Quando eu vou para a balada e toca Rainy May, eu vou igual um doido para a pista dançar. Falei, cara, eu acho que eu sou gay, mas só tem um detalhe, eu não gosto de homem. Cara, eu olho para o homem e falo, não vai rolar. Não, não vai, não vai. Não vai rolar. Não dá quebra de quarta parede, né? É, exatamente, cara. As paredes ficam fechadas. Te entendo, eu te entendo. Ficou ali nas quatro linhas, pô. Ficou ali nas quatro linhas, tá ok? Não pode não, porra. É perigoso. Acaba dar o cu e viciar, pô. Sim, mas é isso. Aí eu coloquei o Gê Souza, voltando lá para a tua pergunta. Aí eu coloquei o Gê Souza e foi o que pegou nos campeonatos de freestyle e na boca da galera, Gê Souza, Gê Souza, Gê Souza. Agora, por que com dois S fica, parece G? É, pois é. Tinha que inventar, né, bicho? É isso, tinha que ter um negocinho, um H, duas letrinhas. E eu trouxe essa modinha lá do Facebook de 2012. Então eu nunca parei pra... Ah, vou mudar, entendeu? Em 2013, eu não tinha esse pensamento, porque eu tava ali querendo produzir, me divertindo com o meu nome Gê Souza, sendo comediante, a galera me chamando de Gê Souza por causa do meu canal no YouTube e tudo mais. Então isso pra mim, eu deixei quieto. Eu falei, ah, é Gê Souza mesmo. O pessoal já entendeu que é G com dois S, ou U S, pronto, acabou. Entendeu? Hoje eu adulto, com 28 anos de idade, eu me arrependo um tiquinho. Cara, pode mudar, tira esse segundo E aí, velho. Pois é, eu acho que eu vou mudar, mas... Tira esse segundo E e bota o G com... É só o G e um... E o circunflexo. É, só um circunflexozinho, Souza, né? É verdade, você não confunde o pessoal, pô. Ou o Irving, mas ainda bem que o Irving agora tá no Instagram, né? É, né? Agora o Instagram tem que botar Irving, você tem que botar o seu nome, né? O pessoal já manda direto, quem é Irving? É o seu produtor, eu falo empresário. Exatamente. É só o meu empresário. Mas esse negócio de... Tem empresário chique, né? Mas é verdade, porque eu nunca... Nisso, eu nunca tive um assessor empresário na minha vida. Nunca tive. Eu tenho 10 anos que eu trabalho com internet, com humor, com arte, com arte visual, com blogueiro, sei lá, seja o que for, mas esse é o ramo de internet. Tem 10 anos que eu tô aqui, hoje eu ganho, hoje eu pago meu aluguel com a minha esposa, com a comida que eu compro, com a internet, com isso que eu faço. Então, pra mim, é um trabalho. E eu nunca tive. E aí, o que é que eu fazia? Eu, quando o WhatsApp Business, né? Veio a tona que você poderia colocar dois WhatsApp no seu celular, eu coloquei o WhatsApp Business no meu celular, coloquei um número e meu assessor, Irving, pronto. Porque a galera só me conheceu como G Souza, entende? Aí a pessoa, quando ia lá no meu direct, fala, G, eu quero contratar teu trabalho pra divulgar minha loja. Ou, G, eu quero contratar um show. Com quem eu falo? Aí eu falo, com o meu assessor. Exatamente. Quem é teu assessor? Aí você faz um personagem, cara. Exatamente. Pode vir, vem com sotaque paulista, cara. Não, não tinha sotaque paulista, mas ele tinha voz grossa. A pessoa mandava a mensagem pra lá. Oi, eu sou tal pessoa, eu queria contratar o serviço do G pra divulgar minha loja. Aí eu, oi, tudo bem? Me chamo Irving. É, o nosso artista, ele é incrível. Ele produz conteúdo. Aí eu começava, né? Eu fazia aquela lábia de produtor de empresário. Aí eu pensava, caralho, Irving, tudo bem? Com essa voz aí, vão perguntar, mas o Silvio Santos que é o teu empresário? Olha só, vai, meu chico. O cara tá bem de empreendedor. É, o Silvio Santos saiu da TV, tá produzindo agora digital influência. Não, e é empresário do Gessoa, né? Detalhe. Mas é muito louco isso, cara. Faz isso aí. É porque você, pra negociar, na primeira pessoa, não é bom. Não tem como. Primeiro que não pega bem. Não pega. O próprio artista. E depois você vai falar o quê? Não, porque eu sou muito bom. É, não tenho. Porque o meu show é muito bom. É, é isso. Tem que ter alguém falando, não, porque o show dele é foda, pô. O show do cara, né? É, tem, tem que ter. E eu nunca tive, eu sempre fui um cara... E graças a Deus que as pessoas que já trabalhou comigo, que me ajudou, amizades na comédia e tudo mais, ali, bota a pontezinha, né? Ah, vó, faz isso aqui. E eu conheci muitos empresários, muitos lábios, como é que tinha que fechar e tal. Então, eu tive que me assessorar e virar o meu próprio empresário. Aham. Tá ligado? Hoje, a mente tá desgastada. Hoje, eu quero só é só isso. Só ser o artista que, ó, tá aqui, Gê, faz isso e isso. Eu só quero produzir, entende? Cara, arruma um empresário, cara. Não, vou arrumar, vou arrumar. Você que é empresário aí que tá assistindo esse programa agora do Niso Neto, estou aqui pra ser empresariado ou assessorado. Tamo junto. E não me roube, viu? Se você me roubar... Aí você já tá querendo demais, pô. Aí é foda, né? Porque tem uns caras que querem roubar, né? É foda que tem uns empresários que falam... Bicho, teve um cara que eu assinei um contrato com ele. Ele falou que se eu fizesse desistência desse contrato, eu tinha que pagar um milhão de reais. Isso em 2015. Um milhão de reais? Isso em 2015. Eu falei, irmão... Aí eu assinei. O cara... Quando eu assinei o contrato, o cara desapareceu. O cara desapareceu. Ele que tinha que pagar o... Sim, aí... Porque é aquela coisa unilateral, né? Isso. Se você rompe o contrato... É, rompe o contrato, eu pago ele. Se ele não me dá nem serviço... É mais ou menos como o Uber, né? É. Se você cancela, você paga uma taxa. Mas o cara cancela um atrás do outro, ele não paga nada. É isso, é isso, é isso. Aí o cara desapareceu cinco anos, ainda bem que já perde, né? Ou coisa. Mas ficou nisso. Eu falei, caralho... E foi na época que eu tava empolgadão, querendo ser assessorado. Esse cara era quatro. Mas, meu irmão, o cara tem que tomar cuidado. Agora, engraçado, você falou assim que todo empresário... Todo não, lógico, né? Não, todo não. Mas muito empresário quer roubar. Mas quem rouba, normalmente, quer roubar, né? É. Ninguém rouba sem querer roubar, né? Sem pensar, sem não querer, né? Engraçado, roubei sem querer. Foi mal. É, cara. Quando eu vi, eu tomei 20 mil reais dele. Contratei ele e sumi. É, não tem como, não tem como. Tchau, tchau. Tchau, tchau.